Você faz folha da moça, com a namorada. É, minha namorada é uma namorada, na verdade. As novelas teens de hoje já não são mais como as de antigamente. Pois é, neste vídeo você vai conferir 14 atores que atuaram em novelas mirins, do SBT, da Globo, da Record, e que com o tempo se assumiram gays, lésbicas ou bissexuais e continuam, continuam mesmo fazendo muito sucesso. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha. Agora, se inscreve no canal, um bloco social. Atores mirins que se assumiram gays, lésbicas ou bissexuais, começando. Oi gente, tudo bom? Curte o vídeo, dá uma força. A gente vai começar essa história, esse vídeo super rapidinho, por Amanda Furtado. Ela que estreou na TV aos 10 anos de idade em Chiquititas 2014. Ela viveu a boneca Laurinha e conquistou o Brasil. Hoje, ela fala abertamente sobre sua bissexualidade e também incentiva jovens a serem eles mesmos. O tempo passou e a Amanda Furtado continua cheia, com milhões de seguidores nas redes sociais. Ana Carolina Lannes estreou na TV aos 7 anos da novela Duas Caras da TV Globo. Mas foi como Agatha, a filha da Carminha, em Avenida Brasil 2012, que ela ganhou um destaque nacional. Muito tempo passou e hoje, Ana Carolina Lannes se assumiu bissexual. Porém, ela namora uma menina e continua cheia de fãs nas redes sociais, dando apoio a muita gente que também quer sair do armário. Ana Icari estreou na TV aos 23 anos em Malhação 2014. Porém, muita gente acreditava que ela só tinha 14 anos, 15 anos de idade. Pois é, algum tempo se passou e ela resolveu assumir sua bissexualidade em 2018 para todo mundo numa live. Porém, hoje ela namora uma mulher, está super feliz. E hoje é garota propaganda da Globoplay, do grupo Globo. Uma namorada. É, minha namorada é uma namorada, na verdade. Cada um tem a sua vontade, não é verdade? Bel Moreira, muito prazer. Você faz por mim a da moça? Faço. Faz a Raquel? Sim. Vocês conhecem ela? Sim! Pois é, Bel Moreira é super querida pela turma do SBT. Ela estrelou a novela As Aventuras da Poliana. Desde cedo, a atriz falava sobre sua bissexualidade. Porém, hoje há algum tempo passou e ela tem namorado meninas. E continua super atuante, principalmente nas novelas do SBT, onde atua ao lado de Maísa Silva e Larissa Manoela. Continua linda. Nossa lista segue e a gente chega a Bruno Gadiol. Ator, cantor, estreou aos 15 anos no TV Xuxa, 2013. E logo chegou a Malhação, onde deu vida ao personagem Guto. Lá naquela história, ele era gay. Na vida pessoal, o ator e cantor Bruno Gadiol tem namorado, posta sempre fotos ao lado dele nas redes sociais e continua cheio de fãs, homens e mulheres que admiram sua beleza e seu talento. Daniel Garcia estreou aos 11 anos em Bicho do Mato na Record, 2006. Será que você sabe quem é esse rapazinho hoje? Pois é, ele passou pelo programa Raul Gil, continuou encantando todo mundo e ele hoje é ela, a Gloria Groove, uma das maiores rappers do Brasil. O que muita gente não sabe é que Gloria Groove é casada há cerca de 8 anos e ela mesmo diz, ele enfrentou comigo tudo. Diego Montez já nasceu famoso. A gravidez da sua mãe, Sônia Lima, com seu pai, Wagner Montes, foi anunciada no SBT. Ele estreou na TV aos 9 anos em acampamento legal da Rede Record, 2001. Fez muita coisa legal, fez rebeldes, fez a novela Bom Sucesso na TV Globo e sempre se assumiu gay. Os pais sempre o apoiaram e ele continua muito talentoso na TV brasileira. Tem também nessa história a Fernanda Souza, nossa eterna chiquititas que estreou em chiquititas lá do SBT. Logo foi pra Globo, hoje é apresentadora, casou com o pagodeiro Tiaguinho e hoje tá namorando Eduarda Porto. Muita gente ficou surpresa quando no início de 2022 ela revelou pra todo mundo que tinha uma namorada e que tá muito feliz. A gente, claro, fica torcendo muito pra felicidade do casal. Tem também outras chiquititas, outra que deu vida a Mila como a Fernanda Souza, a Giovana Glígio. Ela estreou aos 9 anos em O Melhor do Brasil da Rede Record em 2007. Quando precisou beijar uma mulher numa novela da TV Globo, ela disse que tava muito feliz por ter se dado essa oportunidade de beijar outra mulher em rede nacional. Pode, não pode, o que é que você acha? Pra mim, ela continua linda. Tem também Gustavo Wagner que deu vida ao professor René na novela Carrossel do SBT em 2013. Bom, embora ele não seja um ator mirim, Gustavo Wagner fez novela pra criança. Ele é casado com o diretor Sérgio Mondena há cerca de 26 anos. Pois é, eles estão juntos desde os anos 1990 e continuam muito felizes. Claro que a gente deseja muito sucesso pro casal. Maria Maia estreou aos 14 anos na novela Cara e Coroa da TV Globo em 1995. Mas foi como Kelly Bollen, Salsa e Merengue, que ela fez muito sucesso na TV brasileira e até hoje muita gente lembra da Maria Maia, filha do diretor ex-global Wolf Maia. Ela já namorou a atriz global e hoje tem uma namorada empresária e elas estão muito felizes sempre que aparecem nas redes sociais. Vamos que nossa lista segue e a gente chega ao ator Netinho Alves. Ele estreou na TV aos 10 anos de idade na novela da Sandy, lembra? Estrela Guia em 2001. Pois é, o tempo passou e o ator resolveu sair do armário. Ele é gay assumido. Os pais do ator, bom, são pastores evangélicos e ele tenta viver essa situação feliz da vida com o pai, com a mãe, com a família e também com os namorados e a vida. Olivia Torres estreou aos 10 anos de idade na novela Começar de Novo 2004. Fez Malhação, fez muita coisa legal. Muita gente lembra dela em Malhação, dando vida a Rita em 2007. E ela saiu do armário, hoje tem namorada, assume pra todo mundo que tá super feliz e recebe o apoio de muitos fãs. Vira e mexe, a gente vê ela na telinha da Globo. Ela já ficou com homens, mas hoje não quer mais. Iago Machado estreou aos 8 anos de idade em Tudo Novo de Novo, novela da Globo em 2009. Bom, ele é o da esquerda nesse vídeo. O ator que deu vida ao personagem Huguinho, inscrito nas Estrelas de 2013, diz que apesar de muita gente no meio artístico dar voz e vez aos LGBTQIA+, ele talvez tenha se prejudicado em sua carreira por ter se assumido cedo demais. E aí, gostou do vídeo? Gostou mesmo? Que ator, atriz, cantor dessa história você se espelha na sua vida? Gostou do vídeo? Todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.